Pessoinhas, hoje eu estou aqui com outro Bibi, Bibi Tato. Yes! O que a gente vai fazer hoje, Bibi? Experimentar isso aqui. É isso aqui. Teve amigo da onça na Bibi Tato, lá da nossa agência, Let's Day. Let's, né? Let's Day. Eu sempre falo que é um nome. Let's é um evento. Eu tenho um parófus ao menos. E aí teve amigo da onça, só que o meu amigo secreto, o Rafa, ele não quis me dar um presente ruim, me deu um presente bom. Me deu um snack da Coreia. E eu vou comer um presente tão. É isso, é sobre isso. Vamos experimentar isso aqui primeiro. Vamos afastar isso aqui. E vamos começar pelo salgado, que é salgadinho em formato de lamen. É de macarãozinho. De macarãozinho. De balão. Vamos ver. O cheirinho lembra... Miojo. Não. Lembra aqueles skittles, aqueles ketos, ketos. Calma, não é pra olhar só. Skittles é bala. Não, o outro. Meu Deus, mas olha como que é. Tá focando, menino? Sim, parece muito miojo, velho. Só que quebrado. Como que come isso? Não sei. Porque meio que é tipo... É tipo o farelo do miojo. Tá, a gente vai fazer 3, 2, 1 e vai comer. 3, 2, 1. Gostei. De 1 a 5. Sim, gostoso. De 0 a 5, claro. 3. Deu 4. Gostei. Olha, vai gostoso. Até que você vai ver, ó. Vai, escolhe aí. Qual que é isso aqui agora? Todos são de doce, então... Nossa, vamos nesse daqui, que parece um doce de manga, não é? É isso mesmo. Biscoito, colada, sabor manga. É um biscoito, só que de manga, mãe. Tá tudo bem aí. A produção tá comendo. Vocês viram que a luz deu uma... É, deu um... Vamos lá. Ai, que bonitinho, não é, gente? Vamos lá. Eu acho que eu já comi um desse, só que era de chocolate. Sabor manga. Ai, o cheiro é bem forte. Nossa, é muito forte mesmo. Vamos lá. Vou pegar um, pega ali um, pra mostrar. Que fofinho, é um corralo. Deixa eu ver como é dentro. Vai morder. Muito bom. Bem gostoso. Dô cinco. Dô cinco. Cinco. Cinco pra manga. Cinco pra mandinha. Ai, esse ou esse agora? Vamos esse, que eu acho que o churros vai ser mais legal. Tá. Esse aqui é snack caramelizado sabor machá. Nossa, você gosta de machá? Não. Nenhum. Calma. Olha aqui que eu quero. Caramelizado? Caramelizado. Ah, não tem sabor de nada. Não tem cheiro de nada. Nossa, você já tá se amendendo, né? Calma, vai. Vai. Ah, é bom. É agridoce, né? Eu amo coisa agridoce. Gostei. Eu dou três e meio. E você? Zero. Para de comer minhas comidas, que eu vou dar pra minha mãe depois, pra experimentar. E esse aqui é o último de churros. Churros eu gosto. Gente, abre como? Por aqui? Será? Abre você, né? Para de comer minhas coisas. Não abre nunca. Aqui tem um negocinho pra abrir. Que burra. Eu, no caso. Cheira. Ai, tem um cheirinho... Muito... Canelão, né? Canela. Ai, é um churrinho mesmo. Tá faltando, menino. Um churri que menino. Vamos. Gostei. Nossa, gostei. Bem gostoso. É isso, gente. Deem like, curtir muito esse vídeo. Não fale que a boca cheia até feio. Beijão, tchau.